Você já conhece a linha de pás carregadeiras da JCB? A JCB conta com um portfólio de 5 pás carregadeiras e hoje vamos falar da 426ZX e 427ZX. As duas são equipadas com motor câmeras de 6 cilindros. Contam também com hélice reversível e transmissão power shift. A 426ZX tem peso operacional de 12 toneladas e carrega até 4.000 kg na caçamba de 2.1 m2. Já a 427ZX tem peso operacional de 13 toneladas carregando até 4.200 kg com sua caçamba de 2.3 m3. As duas têm dois anos de garantia e contam com o sistema JCB Live Link com rastreamento, monitoramento e telemetria do seu equipamento. Se você deseja conhecer o nosso portfólio de pás carregadeiras, entre em contato conosco que a gente vai lhe atender. A 527ZX tem peso operacional de 13 toneladas e a 2.4 m3. A 527ZX tem peso operacional de 15 toneladas A 527ZX tem peso operacional de 14 toneladas